...para poder apresentar esse seminário para nós, achei um interesse enorme no tema, acho que está chamando muita atenção nessa experiência lá em Maricá com a renda básica e com a moeda digital, acho que é um tema que é a bola da vez, que a gente vai ter que se dedicar para entender esses desdobramentos todos, acho que Maricá é uma experiência para a gente acompanhar de perto e divulgar, porque parece que está sendo muito bem sucedida, principalmente agora com a questão da pandemia, então por favor, a palavra é sua, como é que está a pesquisa? É, até é uma situação engraçada, vocês aí como todos os acadêmicos aqui, vocês vão me entender melhor, mas a gente fica recebendo, nós somos assediados pela imprensa agora, nossa equipe aqui, diuturnamente, então hoje mesmo a gente recebeu uma mensagem aqui, uma jornalista do Estadão que quer conversar, saber sobre Maricá, uma pessoa de uma rede de televisão do Japão, que vai gravar uma reportagem em Maricá, impressionante, e a dificuldade, o que causa um certo constrangimento para a gente, é que em termos de pesquisa mesmo, a gente mal começou, né, então a dificuldade é essa, quais são os resultados, funcionou, não funcionou? A gente fez uma visita lá a Maricá no mês de janeiro, se eu não me engano, e aí dois, três dias depois saiu no jornal local, junto com o pessoal de Nova York, né, que acompanha a gente na pesquisa, pesquisadores internacionais concluem que a renda básica é um grande sucesso, era assim, era uma mentira, fake news na veia, assim, né, então, e aí eu tento explicar isso para os jornalistas, eu digo, olha só, a gente está começando, houve uma série de problemas na pesquisa por causa da pandemia, a gente ia fazer um survey em março, estava um pouquinho atrasado, seria em abril, e aí de repente veio a pandemia. Então, no final, a gente é muito requisitado, mas de certa forma, o que nós estamos fazendo é ser porta-vozes das políticas da cidade, na verdade, porque em termos de pesquisa, a gente tem um conhecimento acumulado de pesquisa, que acho que é até interessante contar para vocês, justamente pelo fato de estar fazendo com esses colegas americanos, e tem uma série de requisitos, inclusive em termos de comitê de ética e tudo mais, que é interessante eu dividir com vocês. Mas então, esse já é a ressalva inicial, né, o caveat, como dizem aí, né, nos artigos. Então, assim, em termos de resultado, não temos nada, não temos um... nada para mostrar para vocês aqui, estatisticamente significativo, isso, aquilo, não temos. A gente pode contar do que a gente pretende fazer como pesquisa e contar sobre as políticas de maricá. Então, essa é a primeira questão aí para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho lá de maricá, talvez algumas coisas sejam meio redundantes, né, porque como tem saído muitas reportagens aí, e outro aspecto interessante também, contextual aí, antes de começar, é que o interesse foi, primeiro, muito maior no exterior do que aqui, então saíram reportagens em veículos no exterior, depois disso, né, então saiu no Chile, saiu nos Estados Unidos, saiu em um veículo da Holanda, depois disso a gente recebeu o convite aí, né, para falar e tal, para conhecer da BBC Brasil, então começou por essas brasileiras, mas não tropo, né, BBC Brasil, país Brasil e tal, e só agora que a gente está chegando, né, saiu na Exame, agora a Folha entrevistou a gente e aí o Estadão. Aí o pessoal recorre a mim, em geral, para falar de maricá e ao Leandro, que também está aí, o Leandro Ferreira, né, que também faz parte do nosso grupo, para falar mais da questão nacional, né, porque o Leandro, ele é o presidente dessa rede brasileira de renda básica, então ele está envolvido, ele é conselheiro, inclusive, dessa frente parlamentar que está aí, foi formada, tem mais de 200 deputados e senadores, de 20 e tantos partidos e tudo mais, né, então a gente tem sido muito chamado, hoje até o Leandro, na coluna da Maria Cristina Fernandes do Valor, ela comenta um pouquinho ali, repercute o Leandro, criticando, claro, né, a proposta do Paulo Guedes, que a gente nem sabe muito bem o que é, para uma renda básica. Então, é só para dar uma ideia, assim, a gente até brincou que precisa arrumar uma assessoria de imprensa aí, porque isso sem ter nenhum resultado, né, é engraçado, mas, enfim, vamos lá, não contem para ninguém, vocês podem falar que eles estão com resultados incríveis, fantásticos, um grande projeto e tudo mais. Eu já estava espalhando o que era uma experiência bem-sucedida, Fábio, puxa vida! ...dá para a gente dizer algo já de maneira intuitiva, né, com relação à cidade e, assim, com o que ocorreu aí durante a pandemia, a gente tem um pouquinho mais de informação. Mas, para eu contextualizar, então, para vocês, a minha participação aí, né, Maricá, não conhecia Maricá, não fazia parte da minha vida, só tinha ouvido falar por meio do Eduardo Paes, como muitos de vocês aí e tal, né, falando mal de Maricá e tal. E aí eu fui procurado em julho do ano passado justamente pelo Leandro, né, que tinha tido lá um contato com o pessoal de Maricá e também com esse pessoal do JFI, né, Jane Family Institute, que é esse instituto de pesquisa americano aí que está participando junto com a gente. E aí eu comecei a me inteirar do assunto ali. E aí eu fui descobrindo, né, que, na verdade, Maricá já tem um conjunto de políticas implementadas há muito tempo. Então, eles vêm desde 2013, 2014, implementando várias políticas inovadoras. E aí, inclusive, eu conversei bastante com o Israel, o Israel foi nosso aluno no mestrado, né, fez com o Jorge Brito a dissertação, agora ele está na UFRJ e ele, por acaso, estava trabalhando aí com o pessoal Mauro Osório, esse pessoal aí de economia fluminense, né, estudando um pouco Maricá. E aí ele me esclareceu ali alguns pontos, que antes das rendas do petróleo, propriamente, Maricá começou a receber recursos pelo Comperge, né, pela expectativa da chegada do Comperge. Então, foi um período aí de muitos recursos. Isso é importante porque é uma prefeitura muito diferente das outras, né. Assim, em termos gerais, eles não têm restrição orçamentária. Eles não gastam todo o dinheiro que eles recebem a cada ano. O orçamento é muito grande, eles têm dificuldade para gastar, inclusive porque tem uma certa, não diria perseguição, né, mas os tribunais de contas, os órgãos de controle ficam muito no pé deles, né. Eles têm muito medo de qualquer tipo de gasto diferente e tudo mais. Então, eles são muito prudentes com relação a isso. Mas, pouco a pouco, foram, então, implementando uma série de medidas. Talvez vocês tenham ouvido falar aí de algumas. Transporte, tem algumas linhas de transporte na cidade que são gratuitas, né. Parece que foi algo um pouco por acaso, porque foi feita lá uma licitação e aí não conseguiu encontrar catraca e houve uma certa sabotagem das empresas que forneceriam catraca porque não queriam uma linha estatal e tudo mais. E no final, o Quaquá, que era o prefeito na época, disse Então, tá bom, então não vai ter catraca, vai ser de graça e pronto. E aí, criaram esses ônibus aí, os tais dos vermelhinhos. Tem uma série de outras medidas, foram criando essas de transferência de renda, né, mas sempre de uma maneira muito específica, focalizada. Tem lá uma transferência que era para mulheres grávidas, a outra que era para pessoas em situação de risco, a outra que era para os indígenas. Tem lá algo como 300, 400 indígenas que moram em Maricá e tudo mais. Mas eram programas aí, outros de educação também, bolsas e tudo mais, né. Mas eram, no que se refere aí à transferência de renda, programas isolados, com carácteos fragmentados, com valores diferentes e tudo mais, né. Uma lógica que era também de muita focalização, né. Uma lógica de você identificar quem são os muito pobres e transferir para ele. E aí a gente não sabe muito bem o que aconteceu no caminho. É até um dos temas aí de um trabalho que o Fernando Freitas, que é um aluno lá da... Foi aluno do PEPED, né, da UFRJ. E o Paul Katz, que é um historiador que está trabalhando aí com a gente, um americano, eles estão tentando recuperar o histórico dessas políticas, né. Por que que, de repente, Maricá, o governo de lá, resolveu investir em algo diferente e aí criou essa renda básica. Pelas conversas iniciais, o que parece é que eles foram muito influenciados por duas pessoas. Pelo Eduardo Suplicy, por um lado, por causa da quase obsessão, né, que ele tem aí com renda básica, né, até motivo de chacota, o pessoal brinca aí com ele, né, que ele só fala disso e tudo mais, essa ideia fixa. E, por outro lado, o Paul Singer, pelas questões de economia solidária. Então, a prefeitura, em algum momento, resolveu tentar inovar nessas políticas e juntar as duas, justamente, né. Então, foi daí que surgiu essa ideia de, inicialmente, o caminho da economia solidária veio através do Banco Mumbuca. Então, era a ideia de você criar um banco comunitário, um banco que fosse, que atendesse a demandas específicas daquela localidade, com linhas de microcrédito, talhadas ali para aquela população. Mas, depois, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. E, por outro lado, a ideia de que não fazia sentido você focar de maneira super estrita nos ultra-pobres, que era um pouco a lógica que vinha aí, que era a lógica mais comum, né, da transferência de renda. Você tenta identificar quem é muito pobre, tem uma abordagem quase policialesca, né, se a pessoa passou um centavo daquela linha de pobreza, que é arbitrária, no final das contas, ela deixa de receber e tudo mais. E eles partiram para uma outra lógica, que era a lógica de tentar criar um benefício que fosse o mais generoso possível, que atendesse uma população grande, e que fosse incondicional. Você não tem que provar nada, você não tem que ser ultra-pobre para receber. A ideia é começar pelos mais vulneráveis, mas, na medida do possível, em havendo orçamento e a possibilidade de ter um cadastro, de identificar as pessoas e expandindo isso pouco a pouco. E foi o que eles fizeram. O grande salto foi dado no ano passado, né, 2019. Então, se eu não me engano, no mês de junho, saiu um decreto expandindo, né, definindo aí umas regras para expansão do programa. Até aquele momento, juntando esses programas fragmentados, era algo como, havia como 20 mil pessoas, mais ou menos, entre 20 e 25 mil pessoas que recebiam benefícios. Eram benefícios calculados, né, a unidade de medida, né, a unidade era a família e não o indivíduo. Então, você precisava ter exatamente a composição familiar para calcular quanto que é para adulto, quanto que é para criança, quanto que é para mulher grávida, quanto que é para isso, para aquilo. Eles mudaram, então, nesse sentido também passou a ser individual. Então, é um valor de 130 mumbucas, que são 130 reais por pessoa. Não importa a idade, não importa nada. É calculado no nível individual. Eles tinham uma dificuldade prática e também, digamos, legal, né. Eles tinham interesse, pelo menos é o que eles declaram, né, os políticos lá com quem a gente conversou, um interesse em tornar isso universal, né, dentro da cidade, uma cidade de 160 mil habitantes, então, de oferecer esse benefício a todas as pessoas. Eles não tinham como fazer isso imediatamente, porque não existe, né, um cadastro de todas as pessoas. Nós vimos muito bem agora a dificuldade do governo federal para conseguir chegar nas pessoas, aquelas filas na caixa econômica, aquela confusão, o aplicativo que não funciona e tudo mais. Então, eles tinham que partir de algum ponto. E, além disso, quando eles anunciaram que queriam fazer uma medida que fosse universal, eles tiveram problemas também com órgãos de controle. Os órgãos de controle decidiram legislar e disseram, não, não pode, tem que ser para pobre, né. Então, eles acabaram optando por algo que acho que foi uma sacada inteligente, que foi a de usar algo que já existe, que é o cadastro único do governo federal. Então, o cadastro único foi criado há mais de 15 anos, 15, 16 anos, foi aperfeiçoado ao longo do tempo. Acho que o programa, hoje em dia, está na versão 7, versão 8, alguma coisa assim. Então, foi muito melhorado. Tem uma sistemática já há muitos anos. Os CRAs, né, os Centros de Referência e Assistência Social, estão aí nas prefeituras. Maricá tem cinco ou seis desses. Já sabem como funciona, já estão habituados a fazer. Eles recolhem uma quantidade impressionante de informações. A gente pediu a base de dados, né, para o governo federal e recebemos. Muito rapidamente, foi até surpreendente. Nós pedimos em dezembro, chegou em janeiro. O pessoal lá, os funcionários foram muito atenciosos. A gente tinha medo, por causa do governo e tudo mais, mas a coisa funcionou bem. E tem mais de 400 variáveis, para vocês terem uma ideia. Então, sobre cada pessoa, cada família, a gente tem lá um volume de informações imenso. A gente não sabe ainda qual é a qualidade de cada uma dessas variáveis. A gente está, pouco a pouco, observando. As pessoas têm um interesse em se declarar, por exemplo, mais pobres do que elas realmente são, para maximizar a chance de elas receberem o Bolsa Família, porque o cadastro único é usado para o Bolsa Família também. Então, pode ter alguma coisa lá que não é bem feita, mas outras informações, por exemplo, sociodemográficas, não tem nenhuma razão para ninguém mentir. A idade, cor, raça, etc. Então, tem muita informação. Então, houve esse processo de cadastramento, né, no ano passado, através do cadastro único. Foi essa a estratégia que eles decidiram adotar. E é interessante também, porque aí eles resolvem, aquela crítica desses órgãos de controle, que eles não podiam oferecer para todos, tinha que ser algo direcionado aos mais pobres, eles resolveram, porque no cadastro único, você tem famílias que recebem uma renda de até, três salários mínimos como renda total, ou até meio salário mínimo per capita. Para vocês terem uma ideia do número, em Maricá são 60 mil pessoas no cadastro único, uma população de 160 mil. Então, essa foi a estratégia que eles usaram para fazer o cadastramento, e aí eles usaram, então, essas informações. Eles têm um cadastro próprio do município, mas para as pessoas poderem receber, elas têm que primeiro passar pelo cadastro único. Tem uma outra regra que também tem lá a sua razão de ser, as pessoas têm que morar três anos em Maricá. Acho que isso é muito comum nessas regras, nesses benefícios do tipo, o do Alasca também tem uma regra assim, que é você evitar uma migração súbita, pessoas se mudando para o município para receber, ou para o Estado, para receber aquele benefício. Então, tem essa regra, as pessoas têm que ser pobres, ou vulneráveis, pobres no sentido amplo. E aí, quando eles fizeram esse novo cadastramento durante o mês de novembro, dezembro, eles alcançaram 42.500 pessoas. Por alguma razão, tem aí, mais ou menos... Nós temos visita aqui. Você já sabe como é que funciona, né? Durante a pandemia, é assim. Estão bem-vindas sempre, Fábio. Tem uma criança e um ursinho. Urção. Já voto, né? Problemas graves, gente. O futuro da humanidade aqui estão sendo definidos nesse momento. Desculpa. Vamos voltar. Então, eles fizeram esse processo de cadastramento e cadastraram 42.000 pessoas no programa deles. E aí, justamente, para falar um pouquinho da pesquisa, a gente vai explorar um pouco isso. Nós temos 42.000 pessoas que foram cadastradas e 18.000 que não foram. Então, a gente tem, potencialmente, aí, um tratamento e controle. Porque são pessoas pobres também, que estão no cadastro único. A gente não sabe exatamente por que que algumas não se cadastraram, né? A gente não tem essa informação. Teve um momento, né? Teve uma regra um pouco arbitrária que foi definida em novembro ao fazer esse novo cadastramento. Eles disseram, olha, para poder fazer parte do programa, a família tem que estar atualizada, registrada ou atualizada no cadastro único até o dia 30 de setembro. Então, foi algo que foi definido em novembro retroativo. Então, algumas pessoas se cadastraram durante os meses de outubro e novembro, acreditando que ganhariam esse benefício, mas elas não vão ganhar, não estão recebendo esse benefício. Então, a gente vai tentar explorar isso justamente para ter um tratamento e controle aí para ter a questão, digamos, algo aí estatisticamente mais sólido. Tem algumas dificuldades. A gente depois soube que essa regra não foi seguida à risca. Havia 15 pontos de cadastramento na cidade. Alguns levaram isso a ferro e fogo e outros não. Então, os dados têm ruídos aí, têm problemas, né? Que a gente vai explorar agora. Amanhã, inclusive, a gente tem uma reunião aí para decidir essa questão mais aí do desenho econômico. Se não der certo essa questão, né? Que a gente queria fazer um research discontinuity aí, aí a gente vai partir para alguma coisa do tipo de fingir, né? Então, a gente compararia essas famílias agora e como provavelmente essas famílias, essas 18 mil depois vão passar, essas 18 mil pessoas vão passar a receber também, então a gente compararia essas famílias ao longo do tempo, né? Quem recebe desde o início e quem passou a receber depois. Então, a nossa ideia era ir a campo, como eu falei, no mês de abril. Foi impossível. Estava tudo pronto, tudo certo, questionário pronto. E nós não pudemos ir. Então, estamos aí aguardando. As eleições foram adiadas, né? A gente tinha aí um problema, a gente não tinha como ir fazer a pesquisa, ia domiciliar, né? Domiciliar. A gente não teria como fazer isso, digamos, no mês e meio antes das eleições. Isso poderia, num município de tamanho pequeno para médio, isso poderia causar problemas, poderia ser caracterizado como propaganda eleitoral, por exemplo, né? Porque o programa é muito associado ao atual prefeito. Então, a nossa ideia é fazer depois das eleições. Se der tempo, se for possível, esse ano, começando aí por volta de 20 de novembro, se a gente considerar que está apertado, a gente deixaria para o ano que vem. Então, não é o ideal, né? Porque, na verdade, o ideal teria sido fazer isso bem no começo desse ano, mas é o que deu, né? É o que a gente tem. Então, com essa caracterização aí, eu já conto para vocês, né? Essa foi a primeira parte, a primeira perna aí da pesquisa, que é uma pesquisa domiciliar, com beneficiários e não beneficiários. E aí, o que a gente vai explorar nesse longo questionário, no questionário de mais de uma hora, que a gente vai aplicar. Então, tem ali questões sociodemográficas, questões de mercado de trabalho, né? Características das pessoas no mercado de trabalho, de bem-estar físico, bem-estar psicológico, questões objetivas e subjetivas, não é? Algumas de percepção também sobre a própria política, alguma questão ali de avaliação do... Até quando as pessoas acham que esse benefício vai durar, esse é um ponto importante, né? Se as pessoas acham que é um benefício para sempre, elas podem ter um comportamento, né? Então, elas podem fazer planos para o futuro. Se elas acham que vai acabar no final do ano, ou se, quando trocar o governo, acaba, ou qualquer coisa assim, a gente teria um outro tipo, potencialmente, um outro tipo de comportamento. Então, eu vou explorar um pouco, resumindo, se essa pequena, esse pequeno acréscimo de segurança econômica que é proporcionado por essa renda, né? De 130 reais per capita por mês, se ele muda o comportamento das pessoas ou não. Ou se as famílias que recebem têm comportamento diferente daquelas que não recebem. Então, esse é o lado aí do survey. A nossa ideia é usar os dados, nós mesmos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente vai passar os dados para uso em, digamos, o nosso em primeira mão. Depois, em segunda mão, a gente passaria os dados, abriria essas bases para o grupo que faz parte do conselho consultivo. A gente tem um conselho consultivo, que é uma daquelas práticas que eu ia contar para vocês aí da pesquisa internacional, que eu acho que é muito boa e vale a pena a gente adotar. Então, a gente tem aí pesquisadores brasileiros e estrangeiros que fazem parte desse conselho consultivo, o Advisory Board, como eles chamam em inglês. Inclusive, aqui do nosso, a gente tem a Mani Tebet, que é uma professora socióloga da UFDA Rural, da Federal Rural, do Rio de Janeiro. A gente tem o Jimmy Medeiros, que é um professor da FGV. O Roldan, nosso colega da UF, o Roldan também faz parte, inclusive, porque tem uma experiência multidisciplinar, internacional e tudo mais. A Gabriela Lota, que é uma pesquisadora da FGV de São Paulo, especialista em implementação de política. Então, não basta você ter uma grande ideia, você tem que implementar a política, ela é a grande especialista, uma jovem pesquisadora, mas muito reconhecida aí nessa área. E a Letícia Bartolo, entre os brasileiros, acho que é isso, não estou esquecendo ninguém, a Letícia Bartolo, que trabalha no IPEA, durante muito tempo trabalhou na gestão do Cadastro Único, sabe tudo de Bolsa Família, e agora, inclusive, foi, ela está afastada do IPEA para coordenar os trabalhos dessa frente parlamentar pela renda básica. Então, a gente tem isso e depois mais cinco ou seis estrangeiros, incluindo o Filipe Van Pares, que é um belga, um filósofo belga, que é um dos grandes defensores aí da ideia de renda básica. Então, eu já falei um pouquinho da política, um pouquinho da pesquisa, um pouquinho da estrutura da pesquisa, vou voltar, tá? Está indo aqui um pouquinho, espero que não esteja muito fora de ordem para vocês, mas com relação a outra ideia, que eu acho que é muito importante, a gente na economia talvez não tenha tanta prática, é fazer o projeto passar por um comitê de ética, algo que é corriqueiro para as outras ciências sociais, especialmente para a antropologia, mas nós tivemos que fazer isso por exigência dos americanos. Então, nós passamos pelo comitê de ética de humanidades da UF, foi aprovado o projeto, agora a gente fez uma emenda por causa das mudanças de calendário e tudo mais, e hoje ou ontem, os americanos entraram lá com o processo lá também, no comitê de ética deles. É interessante porque você é obrigado ao fazer isso, a colocar o projeto num formato específico, tem uma cara muito de projeto das ciências biológicas, aí você tem que especificar exatamente a sua hipótese, o desfecho, a sua hipótese primária, secundária, então foi um processo interessante, também da gente preparar, é uma outra prática aí que eu traria como salutar, passar pelo comitê de ética, a gente precisava passar porque envolve pessoas, a gente vai entrevistar as pessoas, pode parecer que não é nada, mas algumas questões, e eu vi na prática isso, por exemplo, o módulo de bem-estar subjetivo é impressionante, você vai lá, faz dez perguntas sobre como as pessoas se sentem, se elas se sentem tristes, se elas choraram, se elas têm problemas, e três ou quatro, a gente viu no piloto, desabam na sua frente, então, marmanjos ali, pessoas assim, adultos e tal, que estão falando, cheios de confiança, brincando com você, você faz meia dúzia de perguntas, então tem um impacto psicológico muito forte, então por isso você precisa ter um procedimento, você tem que alertar as pessoas, dizer que elas não precisam responder se elas não quiserem, que elas podem interromper a resposta a qualquer momento, então foi, assim, e nós tivemos que fazer um curso de oito horas aí, de uma instituição americana sobre essas questões, de ética na pesquisa, então foi um aprendizado, deu um trabalho enorme, o sábado, meu sábado de carnaval foi dedicado a isso, mas é um aprendizado interessante, então a ideia do comitê de ética e o conselho consultivo são ideias boas aí para pesquisa. Além da parte do survey, a gente também vai fazer dois tipos de entrevistas, a gente vai fazer entrevistas com lideranças, com 30 pessoas que têm muita relevância na cidade, incluindo o ex-prefeito, o atual prefeito, os secretários todos que participaram de alguma forma da implantação dessas políticas, especialmente a de renda básica, de economia solidária e também o secretário de assistência social. Vamos conversar com alguns líderes de oposição que tem na cidade, parece que tem uma oposição civilizada e uma oposição pouco civilizada também. A gente vai ver em que medida é possível conversar com essas pessoas, mas a gente quer entender por que razão eles são contrários a algumas dessas políticas, conversar com empresários também. Tem lá um caso interessante, por exemplo, os mercados foram aderindo a essa moeda mumbuca pouco a pouco, então praticamente todos aceitam comércio formal e informal. Mas uma rede de mercados que inclusive é grande, é princesa, tem aqui no Rio e tudo mais, eles demoraram muito para aderir. Então a gente quer conversar com o dono dessa rede ou com o responsável lá por Maricá para entender por que ele não queria adotar aquela moeda. É uma questão interessante, porque desde o início, por que alguns decidem aceitar uma moeda diferente? e quem decide não aceitar, eles tinham medo de não receber ou era alguma questão operacional ou é porque custava caro mudar o sistema, qual é a questão? Porque na prática eles recebem esses recursos dos comerciantes, tem lá uma taxa de 2% que é cobrada, que é baixa, é menos do que taxa de cartão de crédito e de cartão de débito, vale alimentação, essas coisas, e aí eles usam o restante do dinheiro como real, eles transferem com uma conta no banco e usam como real. Então, a questão da moeda digital, ela só é, de fato, a moeda mumbuca é restrita ao município na primeira rodada, depois que as pessoas fizeram a primeira compra, ela funciona como real, como recurso qualquer. Então, a gente tem essa entrevista aí com as lideranças, isso já está para começar, deve começar agora em setembro, só depende da aprovação do comitê de ética dessa etapa, mas está tudo pronto, a gente vai fazer essa por Zoom, usando, não precisa ser presencial, que era o ideal, mas não vai ser possível. E a outra parte vão ser entrevistas com beneficiários e não beneficiários também. A gente tem uma ideia de que a pesquisa é interdisciplinar, é multimétodos, a gente não quer que seja restrito ao survey, a gente não quer que seja restrito à parte quantitativa, embora a gente tenha aí no grupo tem um pesquisador alemão que é psicólogo e economista e, enfim, é aquele quantitativista mais puro, mas a gente tem também outras pessoas como o Paul, que é historiador, então tem visões diferentes e essa parte, digamos, mais qualitativa de entrevistas era algo que a gente fazia questão também. Então, a ideia é entrevistar 20 beneficiários e 20 não beneficiários com uma grande heterogeneidade em termos de território, porque Maricá está dividido em quatro distritos, a gente teria que entrevistar pessoas dos diferentes distritos, possivelmente com níveis de pobreza diferentes, com posições familiares diferentes, diferenças em termos de cor ou raça e tudo mais, para a gente ter um panorama aí. É claro que é um número limitado, são 40 entrevistas, não dá para dizer nada, não dá para tirar nada ali, digamos, estatisticamente significativo ou extrapolável para toda a população, mas a lógica é outra, é uma lógica de aprofundar alguns temas. E a gente já tem protocolos de entrevistas desenvolvidos, foi um desafio grande, porque não é a nossa área fazer a pesquisa qualitativa, mas a gente contou com o apoio de algumas pessoas, inclusive do Conselho Consultivo. A própria... Nós temos, esqueci, temos dois co-presidentes do Conselho Consultivo, um é o Eduardo Suplicy e a outra é o Daísa Sposati, que é uma pesquisadora muito experiente e que tem trabalhado, foi vereadora em São Paulo, foi secretária de Assistência Social, se não me engano, no governo da Irundina, então tem um conhecimento muito grande da assistência social, a parte acadêmica e a parte prática, a parte política, então recebemos, assim, conselhos muito bons para essas entrevistas. para essas entrevistas. E para terminar sobre a pesquisa, e depois eu completo com um pouquinho sobre as políticas de Maricá durante a crise, que eu acho que é interessante também, a gente tem outros, digamos, núcleos aí da pesquisa, tem o survey, essas duas partes qualitativas, mas também estamos fazendo um acompanhamento de redes sociais e também de veículos de mídia. Então, tudo que sai sobre Maricá, renda básica, a gente tem lá um conjunto de palavras que estão associadas e a gente contratou um pessoal do Manchetômetro, que é do IESP, talvez alguns de vocês conheçam, eles fazem uma análise de como a mídia cobre a política, menções negativas, positivas, políticas de diferentes partidos e tudo mais. Então, o grupo lá do João Férez, do IESP, eles estão fazendo isso para a gente, a gente recebe um relatório mensal sobre isso. E a Carol, que trabalha também lá no IESP, faz a cobertura das mídias sociais, então, Facebook, Twitter e tal, como as pessoas comentam as políticas. Porque a nossa ideia é a seguinte, a gente pode achar que a renda básica é ótima, fantástica, que uma transferência universal é incrível, é a vanguarda, é o futuro da humanidade, mas pode ser que as pessoas não pensem assim, que elas acham que está dando dinheiro para quem não é pobre, que não pode, que vai estimular, sei lá, pagar bondagem, essas coisas que a gente ouve a toda hora. Então, a ideia é fazer esse acompanhamento como complemento para a pesquisa, mas dá para tirar algum trabalho acadêmico disso também. Então, a gente tem essas grandes linhas de pesquisa e outras coisas que vão surgindo. Então, tem um menino da UFRJ que procurou a gente, ele quer trabalhar com o mercado de trabalho. Então, a ideia seria acompanhar o mercado de trabalho de Maricá na comparação com outros municípios. Então, será que essas políticas têm um impacto sobre, no longo prazo, então, pegando dados aí de RAIS, CAGED, no futuro, se tiver censo, liberdade do censo e tudo mais, comparar, de alguma forma, Maricá com outras cidades. Tem uma aluna nossa da graduação que está querendo entrar no mestrado, a Andréia Gama, e talvez ela trabalhe com alguma coisa relacionada à saúde. Então, Maricá, assim como Niterói, tiveram algumas políticas, implementaram políticas interessantes durante a pandemia. Será que isso se traduziu em menos mortes, em menos, uma taxa de internação menor e tudo mais? Então, é algo que seria interessante comparar com outros municípios. Então, até o povo usou uma expressão que a gente gostou, que era um ecossistema de pesquisas. Na realidade, tem muita coisa para se estudar e a gente não está nem falando de outras coisas como políticas de economia solidária, de incentivo à agricultura familiar, o que mais? O passaporte universitário, que é uma política de pagamento de mensalidade em universidades, para o pessoal cidadão lá de Maricá, enfim, tem uma infinidade de coisas. Mas, para eu não tomar demais o tempo de vocês e ouvir um pouco também, certamente vocês têm algumas perguntas aí, vou terminar falando sobre as questões, as políticas mais recentes durante a pandemia. Então, o que eles fizeram, e é interessante também, porque mostra o potencial e os limites das políticas deles. No final do mês de março, por volta do dia 20 de março, eles decidiram, foi aí a época em que o mundo acabou, mais ou menos metade de março, quando tudo se fechou, as escolas se fecharam, enfim, eles tomaram a decisão, por volta do dia 20 de março, que eles iam aumentar o valor dessa renda básica. Então, em lugar de 130 por pessoa por mês, passou a ser 300 por pessoa por mês, a partir de abril. Então, foi abril, maio, junho, foi estendido para julho, agosto, setembro, e agora estão aí na dúvida se vão estender até o final do ano ou não vão. mas isso significou mais do que duplicar o valor. Então, se mensalmente você tinha algo entre 5 milhões e meio e 6 milhões de reais que eram injetados na economia através dessa renda, isso passou a ser mais de 12, algo aí entre 12 e 13 milhões mensalmente. E, além disso, durante o mês de abril, ainda teve um outro benefício que foi a antecipação do 13º. Eles têm o 13º nessa Bolsa Mumbuca, ou renda básica, que foi trazido de dezembro para abril. Então, no mês de abril, em vez de 130, as famílias receberam 430 per capita. Ou seja, uma família com 5 pessoas aí recebeu mais de 2 mil reais. Além disso, esse benefício é acumulável com Bolsa Família, por exemplo, e acumulável com outras rendas que a família tem, eventualmente, trabalhos eventuais, informais, qualquer coisa. Não há um controle para saber se a pessoa é rica ou pobre ficou rica no meio do caminho. Se ela foi cadastrada lá, no Cadastro Único, ela pode receber. E, além disso, eles criaram alguns programas, PAT, PAI, Programa de Apoio ao Trabalhador, Programa de Apoio a... Não me lembro agora o outro, se era a informalidade, enfim, aos informais. Mas eram ajudas às empresas, pagamento de salário, no esquema, mais ou menos, que o governo federal fez em certa medida, no Reino Unido que eles fizeram, que era pagar o salário de muitos funcionários até o limite de um salário mínimo durante um certo período para que não houvesse tantas demissões. Também linhas de crédito, enfim, algumas medidas. Para eles, foi muito fácil fazer essa expansão do valor do benefício de R$ 130,00 para R$ 430,00 em abril e para R$ 300,00 nos outros meses, porque eles já tinham tudo pronto. Já tinham cadastro, já tinham... as pessoas tinham as suas contas, os seus cartões, então foi imediato, foi tomar a decisão uma semana depois que o dinheiro estava na conta. Sem fila, sem caixa econômica, sem confusão, sem nada. Por outro lado, para esses outros benefícios que eles criaram do nada ali, aí sim, teve que fazer cadastramento, teve fila, teve que fazer análise, vários funcionários da prefeitura, inclusive, Carmen, o Diego Madi, que a gente conheceu, o Fernando também, conheceu nessa questão do IDR, Instituto de Pesquisa, eles passaram mais de um mês completamente mobilizados para isso. Então, até a questão do nosso termo de colaboração está atrasada, em parte, por causa disso, porque eles foram mobilizados. Então, demonstrou a necessidade de você ter um cadastro bastante amplo. É melhor você já ter esse cadastro do que ter que fazer as pressas. E assim como houve a pandemia, pode haver outros problemas no futuro, então é muito bom você ter um cadastro bem amplo com muita informação. Se você tem um problema qualquer, uma inundação, o que seja, por exemplo, eles têm isso em Maricá, de vez em quando você já sabe, ali você tem como conceder, inclusive de maneira bastante focalizada se for o caso, para determinados grupos. Então, isso foi o que eles fizeram, agora vai ter aí um processo de redução desses, não sei em que velocidade, ainda está em discussão, desses benefícios, e eles a partir do ano que vem, é o que dizem, vão estender, vão ampliar o programa. Eles não podiam fazer isso esse ano, porque eles tinham muito receio de que fosse considerado ilegal infringir-se alguma norma eleitoral. Você conceder novos benefícios a novos benefícios a cidadãos que antes não recebiam, eles tinham medo que pudesse ter algum problema. Então, isso foi deixado para o ano que vem. E aí vem um segundo momento de muito interesse da nossa pesquisa, que é justamente acompanhar essa segunda etapa. Como é que eles vão fazer? E certamente vai ser mais difícil, talvez mais interessante também, do ponto de vista dos pesquisadores, entender como é que eles vão fazer isso, porque até 2019 eles podiam confiar no cadastro único. Eles ainda têm aí um pouquinho de margem, para chegar nesses, passar dos 42 mil para os 60 mil. mas e daí? E daí em diante? Como é que eles fazem? Qual a estratégia que eles vão usar? A gente tem até um dilema ético aí, a gente tenta dar palpite, influenciar, falar alguma coisa, ou nós somos simplesmente pesquisadores neutros, imparciais, que vamos observar a pesquisa. Tem uma questão importante aí que a gente tem que decidir. E certamente dentro da nossa equipe, juntando o pessoal daqui do Brasil, dos Estados Unidos, tem opiniões diferentes com relação a isso. a gente pode depois conversar um pouco sobre essa questão. Eu acho que era isso. O último ponto só que eu talvez não tenha abordado muito é a questão do banco, o Banco Mumbuca. Então, você tem esse banco Palmas, que foi criado na periferia de Fortaleza muitos anos atrás, pelo Joaquim Mello, para atender lá uma demanda específica. Na época, teve muitas dificuldades, foi perseguido aí, porque você não pode criar outra moeda no Brasil, que não seja o real, e tudo mais. E ele ficou sempre num certo limbo legal, como é que pode? Como é que funciona? Qual é o lastro? Tinha uma série de dificuldades aí, mas ele conseguiu, por fim, resolver isso, pacificar a situação de certa maneira, com a criação das fintechs. Então, hoje em dia, o Instituto E-Dinheiro, que é o que está por trás desses bancos comunitários, digamos, a parte logística, operacional, chama-se Instituto E-Dinheiro, é uma fintech. Então, está por trás desses mais de 100 bancos comunitários que existem, e desses, o principal disparado, mais da metade dos comércios que estão cadastrados no Brasil todo, é o de Maricá. Então, o próprio Joaquim acaba passando bastante tempo em Maricá, porque é realmente o carro-chefe, é o que dá mais repercussão internacional. Saiu recentemente uma reportagem exclusivamente sobre o banco e a sua tecnologia. Eu não estava nem tanto interessado na questão da renda básica, mas mais na gestão do banco, na operação dessa moeda. As pessoas recebem, então, esses recursos nessa conta digital e elas podem gastar de duas maneiras, ou com cartão ou com celular. Segundo a informação que o pessoal da cidade nos passou, os mais idosos preferem usar cartão, estão mais habituados a isso, e os mais jovens sempre fazem tudo pelo celular. Ele até mostrou na nossa frente, o Joaquim, vou dar um exemplo aqui, vou mandar um centavo para aquela loja onde eu compro a minha quentinha todo dia, o meu prato do dia aqui, e aí mandou e tal, falou, isso aqui é um exemplo, ele já recebeu lá um centavo, então, funciona de uma maneira muito prática. Os comerciantes têm que se cadastrar, como eu falei, pagam 2%, e a partir do momento em que receberam, eles podem usar para o que quiserem. Os beneficiários recebem esses recursos e não podem sacar o dinheiro, eles só podem gastar na cidade, funciona como um cartão de débito. Aí também tem alguma controvérsia, se você está tolhendo a liberdade das pessoas, sim ou não, se fosse dinheiro, se fosse real, elas teriam mais liberdade, mas o argumento em favor de funcionar assim é que você desenvolva localmente a cidade. Então, é uma cidade dormitória, tem uma série que não tem uma complexidade econômica muito grande, então eles precisam de alguma forma fazer os recursos circularem ali. Senão esse dinheiro escoaria para o Rio, para Niterói, para São Gonçalo, para outras cidades aí no entorno de Maricá. Eu acho que é isso, eu dei uma geral aí nas políticas da cidade, no que aconteceu agora durante a pandemia, na nossa pesquisa, o que a gente já pensou e o que a gente pretende fazer para o futuro, né? E aí, é isso, vou ouvir vocês, falar um pouquinho menos e ouvir vocês um pouquinho mais. Obrigada, Fábio, excelente a disposição. Eu acho que o povo aqui tem interesse, principalmente, como funciona essa coisa da moeda digital, o papel do banco. Bom, mas aí eu acho que vou abrir para quem quiser perguntar, eu acho que vai ter muita pergunta. então, eu acho que uma pessoa fazia essa coisa, eu acho que vai ter